Quem será o desocupado que tá batendo a porta dos outros uma hora dessas? Boa noite, tia. Doces ou travessuras? O que é isso? É que é Halloween, tia. Serateria, piolito, confeito, chiclete, qualquer coisa serve. E você também achou que um cara de barraca? Olha aqui o gosto pra você. Minha filha, pega a vassoura aí pra mamãe. Oxe, a senhora já vai voar, é? É o que, menina? Nada não, nada não. Olha aqui a vassoura. Acho bom. Boa viagem. Achado não é roubado. O que é isso? Din, din. Nossa, eu vou correndo comprar um monte de balas. Mãe, a senhora por acaso não viu algum dinheiro caído aqui pelo chão? Não, meu filho, não sei de dinheiro nenhum. Nossa, que estranho. Só pode ter sido o João que pegou. Nossa, quanta bala, que delícia. João, você viu algum dinheiro caído pela casa? Não, não vi nada não. E esse monte de bala na sua mão? Como você conseguiu comprar tudo isso? É, é. É que eu achei um dinheiro ali e achado não é roubado. Quem perdeu foi achado. Eu achei um dinheiro. Eu vou comprar tudo isso. Eu vou pegar tudo isso. E eu vou pegar tudo isso.